Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TV desta terça-feira, 22 de agosto. Direito ao nome do pai. Mutirão da Defensoria Pública possibilita exames de DNA e reconhecimento de paternidade. Estudo revela que maioria das pessoas processadas por tráfico de drogas são jovens, negras e pobres, sem envolvimento com facções criminosas. Paradas de ônibus da capital são modernizadas e ganham painéis com horários dos coletivos. E no Farol Santander, uma exposição que apresenta a arte produzida a partir do uso da luz. De acordo com o IBGE, o Brasil tem 11 milhões de mães solo, mulheres que cuidam sozinhas dos filhos e que chefiam seus lares. A falta do pai é realidade para milhares de crianças em todas as regiões. Dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais apontam que nos últimos cinco anos, por dia, uma média de 470 crianças foram registradas sem o nome do homem que as concebeu. Essas e outras questões, como pensão e vagas em creches, são motivos de um mutirão da Defensoria Pública do Estado. Hoje, o atendimento ocorreu no Morro da Cruz, na zona leste de Porto Alegre. Karine tem dois filhos, um de 16 e o outro é o Arthur, de 3 aninhos. O que a trouxe ao mutirão foi o pedido de reconhecimento paterno, não dos filhos, mas dela. Eu tenho 33 anos, não tenho nome paterno na certidão, isso fez muita falta na minha vida. E chega uma hora que a gente tem que dar um basta nisso, entendeu? A gente tem que ir atrás dos nossos direitos, da nossa árvore genealógica, das nossas coisas. Porque é bem difícil na favela ser menina sem pai. Eu quero um exame, eu quero tirar esse peso da minha vida. Se é pai é, se não é, não é. Vamos resolver de uma vez. A campanha Meu Pai Tem Nome, da Defensoria Pública, leva o acesso aos direitos à população mais vulnerável. Karine e outras pessoas foram até a Associação de Mulheres Maria da Glória, há dois anos, uma referência no Morro da Cruz. Em uma hora, foram 21 atendimentos, a respeito de creches, pensão e paternidade. Todas são voluntárias, né, na associação, mas a gente atende a partir da mulher, a gente atende toda a família, né. Então, a gente tem o conhecimento de muitas histórias, histórias complicadas, de vidas, né. Então, pra nós, essa ação aqui, ela traz a dignidade pra essas mulheres de poder ir atrás. Muitas das mães solas não vão atrás, nem de uma pensão, né, nem do reconhecimento deste pai na certidão pro filho, que isso vai ser importante, né. Em algum momento da vida dessa criança, isso é importante, né. Nós temos cerca de 6,9% das crianças sem o nome do pai no país, né. Então, realmente, é um número bem expressivo. Nós precisamos de orientações jurídicas também, né, e se precisar, ingressamos com as ações judiciais. Nós temos aqui também a realização de exames de paternidade, exames de DNA. Nós temos um convênio com laboratórios do Estado, que fazemos esse exame de forma gratuita às pessoas que tiverem interesse. De acordo com os dados dos cartórios de registro civil do Estado, de agosto do ano passado a julho deste ano, mais de 6.900 recém-nascidos foram registrados sem o nome paterno. Ou seja, na certidão de nascimento, consta apenas o nome da mãe. O reconhecimento de paternidade, seja biológica ou socioafetiva, pode ser feito em qualquer cartório de registro civil do país, desde 2012, quando foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça. Pode ir diretamente no cartório, leva os seus documentos, leva uma certidão e pode fazer esse procedimento. Obviamente que a mãe depois tem que consentir com esse reconhecimento que ela tem consentida em relação à paternidade. Quanto à paternidade socioafetiva também, nós temos uma situação semelhante. É um procedimento que é feito também diretamente no cartório. Quando for menor de idade, aí o procedimento tem que ser judicial. Mas quando tem maioridade, esse procedimento faz diretamente no cartório, também sem custo nenhum ao cidadão. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta que a maioria dos processados por tráfico de drogas no país são homens, jovens, pobres e negros. A pesquisa analisou mais de 40 mil processos e identificou que a maioria não tem ligação com facções criminosas. Os dados foram divulgados no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E a gente repercute agora com a advogada e pesquisadora doutora em Ciências Criminais pela PUC, a Laura Girardi Hipólito, que está comigo aqui no estúdio. Doutora, esses dados chamam a atenção realmente, né? 87% são homens, 72% são jovens e 67% são negros. A partir desses dados, assim, que análise a gente pode fazer, né? De um recorte que a gente percebe que passa por renda, né? Baixa escolaridade também entrou nessa pesquisa. E a questão racial, né? Que se destaca. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Eu que agradeço o convite e eu acho que essa pesquisa, que ela ainda não foi publicada pelo IPEA, mas foi apresentada num evento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e os resultados dela corroboram com os resultados de outras pesquisas que tiveram uma amostra um pouquinho menor, ou muito menor, né? Mas que já vinham mostrando esses resultados. O Brasil tem uma população carcerária que é formada majoritariamente por homens, jovens, negros, com baixa escolaridade. No estudo, até 75% das pessoas tinham nem sequer o ensino fundamental completo. Então, esse é um ponto que bate muito, assim. E também pessoas que não fazem parte das facções criminais, na grande maioria, né? Isso chama muita atenção, né, doutora? Interromper só porque a gente imagina, né, sabendo do poder e de todo o combate que é feito com relação às facções, né? Eles não terem ligação. O que isso indica? A grande questão é que as abordagens que são realizadas e que acabam resultando nas prisões por tráfico, né, 80% delas são realizadas através da polícia militar a partir do policiamento ostensivo, ou seja, o patrulhamento de rotina, né? O que isso significa? Significa que não tem uma investigação prévia acerca de como, né, essa pessoa que vai acabar sendo presa vai ou não ser enquadrada em um delito de tráfico. E a gente sabe que os outros 20%, que aí tem investigação, e aí são os casos que acabam indo mais a fundo nessa questão de identificar os elementos da participação com facções ou não, elas são muito menores. E no dado dessa pesquisa do IPEA, tem 13% apenas, né, de relação com facções criminais. Só que nem esses 13% são comprovados. Então, se acredita que esse número, ele foi posto para cima, na verdade, porque o que consta são os relatos dos policiais sem uma prévia investigação de que, de fato, exista, né, essa associação ao tráfico. Isso pode indicar, sim, também alguma crítica, né, que é feita com relação a uma diferenciação, né, no tratamento desses jovens. E com isso eu quero dizer, né, muitos analistas indicam que a pessoa, por ser pobre, por ser negra, né, por ter baixa escolaridade, ela já é enquadrada com mais facilidade. A gente pode... A gente pode dizer isso com toda certeza. Nós temos uma série de pesquisa que, ao longo das últimas décadas, tem dito isso e reiterado isso. Então, é cientificamente comprovado que isso, de fato, existe. Existe um perfilamento racial. Inclusive, o STF agora está julgando um habeas corpus que julga justamente, né, a não admissão de provas que se dêem a partir da utilização do perfilamento racial por parte dos policiais. E outra coisa que a gente sabe que é muito relevante é que uma pessoa negra no Brasil tem 4,5 vezes, né, mais chance de ser abordada pela polícia. E, dessas... dos dados do IPEA, também outra informação que é muito relevante é que 90% dessas abordagens resultaram em prisão preventiva. E a fundamentação para essa prisão preventiva foi o fato da pessoa estar com uma atitude suspeita. Então, o que seria uma atitude suspeita? O que levaria um policial a acreditar que é uma atitude suspeita? Uma pessoa caminhando numa via pública, né? A gente sabe que o Brasil é um país que tem um racismo estrutural e a gente não pode negar isso. E ele está infiltrado em todas as instituições. E a instituição da justiça, né, é um campo que prova isso diariamente através das decisões dos magistrados, dos desembargadores, da própria polícia, do Ministério Público, né? Então, a gente pode dizer sim, com certeza, que hoje nós temos, inclusive, a terceira maior população carcerária do mundo, né? Que é formada majoritariamente por homens jovens, negros, com baixa escolaridade, moradores, muitas vezes, de regiões periféricas e que são mais visados pela polícia. E o fato deles serem tão jovens, né? Então, já ter esse processo, né? Responder esse processo tão jovens, terem a baixa escolaridade. As pesquisas indicam também que eles ficam mais sujeitos, por exemplo, a voltar a cometer crimes, né? Ou incidirem crimes até com um processo mais grave que possam voltar à prisão e levar um processo que possa levar uma prisão até mais longa? Com certeza. E, inclusive, a nossa lei de drogas, né? Ela, que é o tipo penal que mais prende no Brasil, é o tipo penal do tráfico de drogas. A lei mudou em 2006, né? E ela despenalizou o usuário. Ou seja, não poderia mais ter uma pena de prisão para o usuário. No entanto, essa realidade não foi muito bem recebida pelos atores da administração da Justiça Pública, desde a polícia até o Ministério Público. Os juízes, os desembargadores também têm muita responsabilidade nisso. E o que se percebeu foi que teve um aumento muito significativo das enquadrações por tráfico e uma redução das enquadrações por uso. Então, mais pessoas passaram a ser encarceradas como traficantes, né? E a gente tem hoje, no Brasil, 30% da população carcerária que está encarcerada por tráfico. E por que essa pesquisa do IPEI é tão importante? Porque ela traz, uma das primeiras recomendações que ela traz a partir de todo o estudo que é muito denso e muito complexo desses mais de 40 mil processos, é a necessidade de determinar critérios quantitativos para diferenciar o que é tráfico e o que é uso. E por que isso? Agora, o ministro Alexandre de Moraes votou sobre a descriminalização da maconha ou a inconstitucionalidade do artigo 28 da lei, que prevê o porte para uso pessoal, e o ministro acabou dizendo que é necessário ter esse critério de uma quantidade específica justamente para que o princípio da isonomia no direito, que é tratar todos de forma igual e que a lei seja aplicada de forma igual para todos, prevaleça. Porque o que a gente vê na prática é que um jovem negro, um morador de periferia, ele vai ser condenado por tráfico enquanto um jovem branco que está na universidade, ele vai ser considerado usuário, mesmo que com quantidades muito maiores de droga. E a maior parte das pessoas que estão presas por tráfico no Brasil estão presas com pequenas quantidades de droga. Sim, a gente vê essa diferença de tratamento, às vezes, até na abordagem da imprensa, que indica lá que um empresário foi pego com uma certa quantidade. Daí não é traficante, é empresário. Isso, exatamente. A gente vê essa distinção. Essa analogia, lembrei dessa analogia aqui da nossa profissão, que muitas vezes a gente incorre também nessa situação. É muito importante a sua análise, e eu quero agradecer demais essa entrevista. Eu que agradeço. A advogada e pesquisadora, doutora em Ciências Criminais pela PUC, a Laura Girardi Hipólito. Mais uma vez, muito obrigada e uma boa noite, doutora. Boa noite, obrigada. E novidade nas paradas de ônibus de Porto Alegre. Mais de 1.500 vão ser renovadas nos próximos quatro anos. Parte delas também deve receber painéis eletrônicos, com informações sobre a previsão de chegada dos coletivos, atualizada em tempo real. 330 abrigos de ônibus da capital gaúcha já estão de cara nova. Ganharam piso tátil, entrada USB e até placas solares para gerar a própria energia da iluminação e câmeras de monitoramento. Em 100 paradas, ainda está prevista a instalação de internet Wi-Fi gratuita até o fim do ano. Em pelo menos 12 abrigos da cidade, já estão funcionando também painéis como esse, que informam quais são os próximos ônibus a passar e em quanto tempo eles devem chegar. Ele fica mudando porque em alguns pontos ele tem mais de uma linha passando naquele ponto de parada. É importante destacar que não são todas as linhas da cidade, não, são as linhas que passam naquele ponto onde ele está aguardando, para o usuário poder se orientar. Antes a informação era disponibilizada apenas através de aplicativos de celular. Agora está mais acessível. Isso é muito bom porque tem muitas pessoas que não têm conexão com a internet ou não têm conhecimento do horário dos ônibus, então isso fica muito prático para quem precisa mesmo. Esse painel ajuda a gente a ter essa noção quando vem o próximo ônibus e também não ficar com o celular na mão na rua, para a segurança é muito bom. O serviço é responsabilidade da Eletromídia, concessionária que cuida da instalação e manutenção das novas paradas. Técnicos circulam pela cidade para verificar se os painéis funcionam corretamente. Este, na Avenida Ipiranga, operava bem. Já em frente ao Hospital Mãe de Deus, a informação aparecia congelada na tela. Esse projeto, que ele é tudo alicerçado pelaquela propaganda que fica próximo aos abrigos, então não tem custo nenhum para a Prefeitura. Nós temos aí um total de 1.507 abrigos para ser instalado na cidade até 2027. Nós estamos hoje com 330 instalados e 180 vão receber painéis de próxima chegada. Segundo a Prefeitura, todas as regiões da cidade serão atendidas, mas será dada prioridade para as paradas com maior fluxo de passageiros. Entre os corredores de ônibus, somente os das avenidas Protásio Alves e Osvaldo Aranha serão contemplados. Os terminais não fazem parte da concessão. O transporte coletivo não é só a passagem que caiba no bolso, que é o caso do nosso projeto Mais Transporte, que tudo isso é um grande guada-chuva. Mantivemos a passagem aí já há quase três anos, a 4,80. O ônibus que renovamos parte da frota já, tivemos até o final do ano chegando em 200 ônibus novos na frota, mas também é ter um local adequado para embarque e desembarque, né? É ter a previsibilidade da chegada do ônibus. É um grande avanço para a população, né? E os deputados estaduais aprovaram agora há pouco, no plenário da Assembleia Legislativa, por unanimidade, o projeto de lei que autoriza a contratação emergencial de professores, especialistas e servidores da educação. O projeto foi encaminhado pelo governo do Estado no dia 10 de agosto e prevê até 9 mil contratações temporárias para atender as demandas das escolas públicas nas atividades de docência, supervisão e apoio escolar. Os contratos terão validade de cinco anos e será feito um processo seletivo simplificado para o ingresso dos profissionais. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e as notícias do esporte. Veja também uma exposição no Farol Santander que apresenta a arte produzida com o uso da luz. Em Porto Alegre, depois de uma tarde muito quente e abafada, o calorão aliviou um pouco, mas a temperatura continua elevada. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, termômetros ainda na casa dos 27 graus em plena noite de inverno gaúcho. Obrigado. O Redação TV está de volta para falar do tempo e do alívio do calor. Depois de uma terça-feira quente, a temperatura deve ficar mais amena, mas as chuvas ainda continuam no estado. Vamos conferir agora no mapa da previsão. Uma área de instabilidade mantém a quarta-feira chuvosa em quase todas as regiões. As pancadas podem ocorrer a qualquer hora do dia, principalmente na serra e no litoral norte. Os maiores acumulados devem se concentrar na região metropolitana da capital, onde o volume de água pode alcançar os 40 milímetros. O tempo permanece firme no extremo sul e no norte do estado, com sol entre nuvens. Já as temperaturas devem diminuir junto com a umidade, mas as máximas seguem perto dos 30 graus nos municípios do noroeste. Em Porto Alegre, variação de 16 a 24 graus. Entre 13 a 27 graus em Caxias do Sul e em Frederico Westphalen, os termômetros vão dos 19 para os 30 graus. E quem quiser enviar propostas de atividades para os festejos farroupilhas tem que ficar atento aos prazos. As inscrições para participar da programação oficial vão até o dia 31 de agosto. Os grupos e instituições interessados precisam preencher o formulário disponível no site da Secretaria Estadual da Cultura. Neste ano, o tema do evento, que vai ocorrer de 14 a 20 de setembro, é o Centenário da Revolução de 1923. A programação vai contemplar atividades em todas as regiões do estado, em parceria com os Centros de Tradições Gaúchas e o Movimento Tradicionalista Gaúcho. E agora o esporte. Hoje tem jogo pela Copa Rio Grande do Sul de Futsal Masculino da Federação Gaúcha. A partida entre Asoeva e Ser Santiago começa daqui a pouquinho, às 7h30, em Venâncio Aires. A competição garante vaga para a Copa do Brasil de 2024. Também pela Federação Gaúcha de Futsal aconteceram as partidas da décima rodada da Série Ouro. Um conferir. Jogando em Cachoeira do Sul, a Associação Beneficiente e Cultural São José venceu o Figueira de Tupanceretã por 7 a 2. Com a vitória, a equipe do São José garantiu a classificação para a próxima fase na Série Ouro. Já o Figueira se manteve na oitava colocação. Em Rio Grande, um clássico da região entre rio-grandense e paulista, de Pelotas, terminou com vitória do Colorado Escarlate por 5 a 2. O time está em décimo lugar na tabela. O paulista ocupa a vice-lanterna. Em Carazinho, a vice-líder Iesco Cerceza aplicou 5 a 0 na ABF, que ocupa a quarta posição. Os gols foram de João Paulo, Gé, Nenê, Joe e Araia. E a líder, Ser Santiago, recebeu a UFSM Futsal. A equipe santiaguense conquistou a sétima vitória na competição por 4 a 3. E na Conferência Sul da Liga Brasileira de Futebol Americano, o duelo gaúcho entre União da Serra e Santa Maria Soldiers terminou com a vitória apertada dos soldados. Teve emoção e placar indefinido até o último segundo no campo do SESI em Caxias do Sul. No final da batalha, o octa-campeão gaúcho levou a melhor sobre o time serrano, de virada por 14 a 12 em jogo válido pela quarta rodada da Conferência Sul do Campeonato. Na classificação, liderada pelo atual campeão brasileiro Timbal Rex, de Santa Catarina, com três triunfos em três jogos, o Soldiers aparece na segunda colocação com duas vitórias em três partidas. Já o União da Serra, derrotado nas duas vezes que entrou em campo, está na lanterna. Avançam para as semifinais da conferência os quatro primeiros classificados. Os próximos compromissos das equipes gaúchas acontecem em setembro. No dia 9, o União da Serra recebe o Itajaí Almirantes em busca da primeira vitória. Já o Santa Maria Soldiers encerra sua participação na fase regular no dia 23, fora de casa, contra o Almirantes. O assunto agora é artes visuais. Smart Lights, luzes inteligentes, é a exposição que oferece uma imersão na arte produzida a partir do uso de luz. Oportunidade de visita para toda a família, que fica em cartaz até 24 de setembro, no mezanino do Farol Santander. Não é só a luz, né? É como a luz faz com que você se sinta aqui também nesses ambientes. Você vê que cada obra, ela traz a luz de uma maneira. E a gente quis trazer essas pequenas, diferentes experiências, ou pequenos universos para a exposição. A luz é a nossa relação com o espaço externo, com o universo, é fundamentalmente desenhada pela nossa relação com os fótons, que são luz. Uma experiência luminosa de obras interativas e contemplativas em light art. Instalações imersivas que envolvem a experiência estética e sensorial do corpo. Convidamos seis artistas que desenvolveram sete obras para esse espaço. Cada obra é um universo particular da luz. Então, tem obras que são muito interativas e que dependem do participante para poder acontecer no espaço. E tem outras obras que são mais sensoriais mesmo. Uma das produções é da paulista Regione Cantoni, artista que trabalha com um site específico em grande escala. Nessa obra, um convite à percepção e à comunicação no espaço em que se habita. Eu sempre venho a Porto Alegre e as pessoas me falam Bah, você já viu o Pôr do Sol no Guaíba? Quando a proposta me desafia a desenhar um projeto que pensa a luz, imediatamente eu lembro desse episódio e eu pensei, por que não experimentar esse fenômeno dentro de uma perspectiva alterada, alterar o espaço. Esse é um tubo de 10 metros espelhado, então você percorre ele e você perde um pouco a noção espacial, mas sobretudo alterar o tempo, fazer uma filmagem do dia todo que a gente experimenta aqui num curto espaço de tempo e num espaço de 10 metros é o Pôr do Sol do Guaíba. Luz como meio suporte de criação, uma ferramenta para o desenvolvimento da tecnologia em arte. É uma exposição que é um mergulho nesse mundo da luz e da arte contemporânea brasileira. E enfim, como é que surgiu essa vontade? Existe uma demanda na arte contemporânea, de trabalhos em light art, como é que é isso? Na verdade, essa exposição surgiu a partir de uma pesquisa minha e do Felipe Bright, nesse campo, e do próprio Instituto Urbi. A gente acompanha muito festivais e exposições internacionais nesse sentido e sentimos que seria importante trazer para o Brasil alguma também, e aí com artistas brasileiros. Então a gente quis trazer esse olhar mesmo para a luz. E logo mais tem o show de lançamento do CD Jogo de Peteca, de Paulo Dorfman com Pedrinho Figueiredo. É no Centro Histórico Cultural da Santa Casa. A gente encerra com o Paulo e o Michel Dorfman. Nós voltamos amanhã às seis e meia da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide. Uma boa noite e se cuide. Uma boa noite e se cuide. Uma boa noite e se cuide.